Se tem uma coisa que Kilos Mortais sabe fazer, é nos prender com jornadas de superação e transformação. Mas nem todas terminam com aqueles finais inspiradores. Existem histórias que deixaram os fãs frustrados, decepcionados e até mesmo revoltados com o fim do episódio. Se você também ficou curioso para saber quem foram os pacientes que deixaram os fãs desapontados, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, se bora para o vídeo. Quando Kineid Alphons apareceu em Kilos Mortais, ela já estava pesando incríveis 279 quilos e a sua situação era realmente complicada. Ela dependia dos sobrinhos para fazer as coisas mais simples do dia a dia, como se mover pela casa. Hoje em dia até ficar de pé é uma coisa muito dolorosa para mim. Nos piores dias eu não consigo nem sair da cama. Agora até para tomar banho, eu preciso de ajuda para fazer isso. A perda da mãe e a luta contra a infertilidade que a fizeram buscar consolo na comida, chegou a um ponto em que ela sabia que precisava de ajuda urgente. E foi aí que ela procurou o doutor Nau, na esperança de mudar de vida. O médico deu a Kineid uma missão difícil, mas essencial. Perder 45 quilos sozinha antes de poder fazer a cirurgia bariátrica. Essa era a grande oportunidade de virar o jogo, mas não seria nada fácil. A paciente tinha uma longa jornada pela frente, e todos torciam para que ela conseguisse. Só que, na primeira consulta de acompanhamento, a decepção veio à tona. Kinei havia perdido apenas 10 quilos, muito longe dos 45 que precisava. Na real, era um resultado broxante, e o doutor Nau deixou claro que ela não estava pronta para a cirurgia. Com isso, a cirurgia foi adiada, e foi aí que a história de Kinei começou a ser vista como uma das maiores decepções do programa. Apesar desse começo difícil, ela não desistiu completamente. A paciente continuou tentando, e, ao longo de um ano, conseguiu perder 60 quilos. Apesar de ter sido um avanço, ela conseguiu isso em um ano, o que é muito pouco comparado ao que era necessário para que ela pudesse finalmente fazer a cirurgia. E essa foi a grande decepção para quem acompanhava sua jornada. A paciente mostrava que tinha potencial, mas nunca parecia conseguir dar o passo final. No fim das contas, Kinei foi marcada como uma das piores decepções de quilos mortais. Mesmo com algum certo esforço, ela não alcançou a mudança que muitos esperavam, e acabou deixando o programa. Lacey Buckham apareceu no episódio 5 da décima temporada de quilos mortais, carregando 270 quilos e uma história de vida marcada por dor e decepção. Aos 36 anos morando em Kenwick, Washington, Lacey não escondia que a comida era sua principal fonte de prazer, a ponto de se considerar uma verdadeira viciada. Sua luta contra o peso vinha de muito tempo, e não era só física, mas emocional também. Desde pequena, a paciente sempre ouvia da mãe que nunca tinha sido planejada, o que destruiu sua autoestima. E como se isso não fosse o bastante, ainda foi vítima de abuso traumático quando estava na terceira série, o que marcou profundamente sua vida. As coisas pioraram ainda mais quando Lacey saiu de casa para ir à faculdade. Sozinha, ela desenvolveu um transtorno alimentar que a fez ganhar peso de forma descontrolada. Com o tempo, sua saúde foi se deteriorando, e Lacey teve que abandonar o trabalho por não conseguir mais se mover como antes. Sua vida parecia sair de controle, e seu peso extremo só aumentava o seu sofrimento diário. Em seu episódio, vimos que Lacey tinha um relacionamento complicado com Rick, um homem que parecia amá-la genuinamente, e fazia tudo para ajudá-la, cuidando dela em todas as tarefas do dia a dia. Porém, a relação com a irmã de Rick, Sharon, era cheia de atritos. Sharon acreditava que Lacey se aproveitava do irmão, o que causava tensões constantes na família. Esse drama familiar também pesou na jornada de Lacey. Eu sou uma pessoa adulta. Você pode parar de pegar no meu pé o tempo todo. Você não é perfeita. Eu nunca disse que eu sou uma pessoa perfeita. Você me chama de gorda. Mas você é. Você também é. Ao se consultar com o Dr. Now, Lacey recebeu a meta de perder 22 quilos para poder ser aprovada para cirurgia bariátrica. No início, parecia que ela estava determinada, mas rapidamente as coisas começaram a desandar. Faltou as consultas, furou a dieta e não conseguiu seguir o plano de exercícios, mostrando uma falta de comprometimento que decepcionava a todos. Além de tudo isso, sua situação pessoal só piorava. A paciente acabou chamando a polícia em uma discussão com Rick e Sharon, afirmando que eles a faziam se sentir ameaçada. Esse B.O. todo acabou na separação dela e de Rick, deixando Lacey ainda mais vulnerável emocionalmente. E como estava mais do que na cara, Lacey não conseguiu atingir a meta de perda de peso. Mesmo com uma segunda chance oferecida por Dr. Now, sua falta de comprometimento foi decisiva e o tratamento foi encerrado. Sua jornada no programa terminou de forma decepcionante, fazendo de Lacey uma das maiores decepções de quilos mortais. Ontrion Shannon apareceu na décima temporada de quilos mortais, carregando não apenas 320 quilos, mas também uma história de vida marcada pela relação complicada com a comida. Desde pequeno, ele enfrentava problemas de peso, e isso só piorou quando sua mãe, sempre ocupada com o trabalho, não conseguia passar tanto tempo com ele. Sendo assim, o paciente acabou passando a maior parte dos dias com seus avós, onde a comida estava sempre à disposição. Sem muito o que fazer, ele comendo como uma forma de consolo, ele desenvolveu um distúrbio alimentar que o acompanhou pela vida toda. Ao atingir 320 quilos, seu peso começou a ditar como ele vivia. Ele não conseguia ficar de pé por mais de 5 minutos, e atividades básicas como tomar banho e se vestir se tornaram tarefas enormes. Desesperado por mudança, ele foi atrás da ajuda do Dr. Now, na esperança que a cirurgia bariátrica fosse a solução para os seus problemas. No entanto, essa jornada se mostrou muito mais complicada do que o paciente imaginava. O Dr. Now prescreveu uma dieta rígida e uma rotina de exercícios para que ele perdesse peso antes de ser considerado apto para a cirurgia. Mas, ao longo das semanas, Andrew lutava para seguir o plano. Ele caía em tentação, não conseguia manter os exercícios, e com o tempo isso refletiu nas consultas com o Dr. Now. Na sua segunda e terceira visita, o médico ficou claramente frustrado com os poucos resultados. O que aconteceu? Porque você não só ganhou peso, como está mais pesado do que a primeira vez que eu te vi. O paciente até tentou buscar ajuda para os seus problemas emocionais com a terapia, o que lhe trouxe algum alívio. Mas, nem isso foi o suficiente para mantê-lo no caminho certo. E para piorar, na sua quarta consulta, ele surpreendentemente ganhou 2kg em vez de perder. Devido à falta de progresso, o Dr. Now não teve escolha se não negar a cirurgia. O episódio de Ontrion terminou de forma decepcionante, com uma história que mostrou o quão desafiador pode ser enfrentar tanto as barreiras físicas quanto as emocionais na luta contra a obesidade. Dolly Martínez, que também apareceu na décima temporada de Quilos Mortais, com apenas 25 anos, já carregava muito mais do que seus 239 kg. Desde pequena, ela lutava contra o peso. Aos 7 anos, já pesava 54 kg. E isso trouxe vários problemas ao longo da vida. Insuficiência cardíaca, dificuldade para respirar e até complicações com a higiene. Mas, como ficou claro, os problemas físicos não eram só uma parte da história. A paciente também lidava com muitos conflitos emocionais e familiares, que só pioravam sua relação com a comida. Sempre que as coisas iam mal, fosse nos relacionamentos ou com a própria família, ela buscava conforto na comida. Isso ficou ainda mais evidente no relacionamento tóxico com o Rick. Um cara abusivo que, apesar de todos implorarem para que ela deixasse, ela insistia em manter. Essa decisão resultou na perda da guarda de sua filha, que foi parar com a mãe de Dolly. No início do episódio, a paciente parecia determinada a mudar sua vida. Mas, logo ficou claro que a determinação dela não ia tão longe assim. A dieta imposta pelo Dr. Now virou um problema, e ela vivia brigando com a mãe por causa disso. A frustração foi tanta, que Dolly decidiu sair de casa e acabou indo morar em um abrigo para Senter. Nesse mesmo abrigo, ela terminou com o Rick, mas logo começou outro relacionamento, e até ficou noiva de um cara que conheceu lá dentro. No fim das contas, apesar de todas as tentativas, Dolly não conseguiu seguir o plano necessário para a cirurgia de perda de peso. Sua vida parecia um verdadeiro caos, cheia de altos e baixos. O Dr. Now, vendo que ela não estava pronta, decidiu que ela não poderia continuar com a cirurgia. E assim, a jornada de Dolly no programa terminou, sem a mudança que todos esperavam. Não vamos seguir em frente com ela. Ela não quer fazer o que deveria. Crystal Hall, uma mulher de 34 anos nativa de Ohio. Sempre soube que precisava mudar radicalmente sua vida se quisesse aproveitar momentos preciosos ao lado do marido e testemunhar o crescimento de seu filho. Apesar da juventude, o corpo de Crystal já estava no limite, lutando para suportar o peso excessivo. Depois de uma longa viagem de Ohio ao Texas, ela e sua família finalmente chegaram ao consultório do Dr. Now, prontos para dar início a uma jornada em busca de uma vida mais saudável. A história de Crystal não é única. Seu ganho de peso teve raízes em traumas que a perseguiram desde a infância. Entre 5 e 13 anos, ela enfrentou vários tipos de abusos por parte de homens em sua própria família. Assim como a maioria dos pacientes, ela encontrou consolo na comida, o que a levou a um ciclo de ganho de peso cada vez mais difícil de romper. Na sua primeira pesagem com o Dr. Now, Crystal estava com incríveis 280 quilos. Durante essa consulta, o médico estabeleceu uma meta desafiadora, perder 18 quilos em um mês, seguindo sua famosa e rigorosa dieta. Infelizmente, Crystal não conseguiu atingir essa meta no primeiro mês, mas em vez de desistir, ela se esforçou e o Dr. Now ajustou a meta, desafiando a perder 36 quilos em dois meses. E adivinha? Crystal se saiu bem, perdendo cerca de 30 quilos. Esse progresso foi suficiente para o Dr. Now aprovar sua cirurgia. No entanto, a decepção estava prestes a chegar. E dessa vez, não era culpa da Crystal. A pandemia de 2020 trouxe dificuldades inesperadas. Com as ordens de ficar em casa, ela não pôde retornar a Houston para a cirurgia. Sete longos meses se passaram antes que Crystal pudesse voltar ao Texas. E como era de se esperar, essa pausa teve um impacto negativo em seu progresso. Após 11 meses no programa, ela havia recuperado 24 dos mais de 40 quilos que havia perdido. Diante dessa situação, o Dr. Now ficou decepcionado, mas também compreensível em relação aos desafios que Crystal enfrentou. Embora sua cirurgia estivesse adiada, ele aconselhou Crystal a se mudar para Houston. Se ela conseguisse perder o peso que havia recuperado, ele aprovaria novamente para a cirurgia. E pelo jeito, essa ajuda toda do Dr. Now não surtiu efeito. Hoje em dia, em vez de estar numa dieta controlada, Crystal está fazendo vídeos comendo todo tipo de porcaria. E se mostrando uma das piores decepções do programa. Mas e aí? Você lembra de algum desses episódios? E qual deles te decepcionou mais? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um FK que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho